Forró, tome pegada, chama no piseiro Foi grande a paixão que eu senti, queria tanto com você ser feliz Mas depois você me abandonou, e não deu valor o nosso amor Só restou saudade e solidão, e tristeza no meu coração Sei que um dia vai se arrepender, e vai ser tarde demais pra você Vou, vou, esquecer, eu não quero mais pensar em ficar com você Vou, vou, esquecer, eu não quero mais pensar em ficar com você Foi grande a paixão que eu senti, queria tanto com você ser feliz Mas depois você me abandonou, e não deu valor o nosso amor Só restou saudade e solidão, e tristeza no meu coração Sei que um dia vai se arrepender, e vai ser tarde demais pra você Vou, vou, esquecer, eu não quero mais pensar em ficar com você Vou, vou, esquecer, eu não quero mais pensar em ficar com você Forró, tome pegada, chama no piseiro Forró, tome pegada, chama no piseiro Ele diz o que faço pra ficar com você Viver sempre ao teu lado, eu quero amar só você Vem, ame o amor, e agora vamos fazer Vem que o papai quer fazer Vem, com você Vem, que o papai quer te amar Vem, que o papai quer fazer Vem, que o papai quer te amar Ei, me diz o que faço pra ficar com você Viver sempre ao teu lado eu quero amar Só você Venha meu amor, que agora vamos fazer Vem que o papai quer fazer, diga 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 Forró, tome pegada, chama no piseiro Forró, tome pegada, chama no piseiro FWL Estúdio, gravando tudo ao vivo E quando eu cheguei na balada, dei de cara com a novinha Decote exclusivo, vi uma saia bem curtinha Fiquei alucinado, não parava de olhar Do jeito que ela dançava, faz qualquer homem doida Rabetaribitada, rabetaribitada Mas que bumbum ouçoso, que novinha desgarada Rabetaribitada, rabetaribitada Mas que bumbum ouçoso, que novinha desgarada Eu disse, desce, desce, ao som do lampadão Sobe, 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 sobe Na frente do paredão Desce, 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 desce Ao som do lampadão Sobe, 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 sobe Na frente do paredão E quando eu cheguei na balada, dei de cara com a novinha Decote exclusivo, vi uma saia bem curtinha Fiquei alucinado, não parava de olhar Do jeito que ela dançava, faz qualquer homem doida Rabetaribitada, rabetaribitada Mas que bumbum ouçoso, que novinha desgarada Rabetaribitada, rabetaribitada Mas que bumbum ouçoso, que novinha desgarada Eu disse, desce, desce, ao som do lampadão Sobe, 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 sobe Na frente do paredão Desce, 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 desce Ao som do lampadão Sobe, 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 sobe Na frente do paredão Forró Tome pegada Chama no piseiro Festa lá em casa Mulher anda, tira a roupa Todo mundo doido O negócio bom Cai na piscina Que eu quero ver Não chega mais perto Que eu quero ver Festa lá em casa Mulher anda, tira a roupa Todo mundo doido O negócio bom Cai na piscina Que eu quero ver Não chega mais perto Que eu quero ver Uh, uh, uh Igual a água azul Uh, uh, uh É todo mundo nu Uh, uh, uh Igual a água azul E como no filme Todo mundo nu Tudo nu, tudo nu, tudo nu, tudo nu É tudo nu, tudo nu, tudo nu É tudo nu, tudo nu, tudo nu Todo mundo nu É tudo nu, tudo nu, tudo nu É tudo nu, tudo nu, tudo nu É tudo nu, tudo nu, tudo nu É todo mundo nu Festa lá em casa Mulher anda, tira a roupa Todo mundo doido O negócio bom Cai na piscina Que eu quero ver Não chega mais perto Que eu quero ver Festa lá em casa Mulher anda, tira a roupa Todo mundo doido O negócio bom Cai na piscina Que eu quero ver Não chega mais perto Que eu quero ver Uh, uh, uh Igual a água azul Uh, uh, uh É todo mundo nu Uh, uh, uh Igual a água azul E como no filme Todo mundo nu É todo mundo nu É todo mundo nu É tudo nu, é tudo nu, é tudo nu É tudo nu, é tudo nu, tudo nu É tudo nu, é tudo nu, é tudo nu É tudo nu, é tudo nu, é tudo nu, é tudo nu É tudo nu, é tudo nu, é tudo nu, é tudo nu, é tudo nu É tudo nu, é tudo nu, é tudo nu, é tudo nu, é tudo nu É tudo nu, é tudo nu, é tudo nu, é tudo nu, é tudo nu Forró! Tome pegada, chama no piseiro Essa vai especial pra meu parceiro Renato Lanterneiro e sua esposa Vou ligar pra galera que eu estou aqui É fim de semana, eu vou beber, eu vou curtir Vou ligar pra galera que eu estou aqui É fim de semana, eu vou beber, eu vou curtir Vou ligar pra Marcela, vou ligar pra Fabiana Ligar pra Paula e também pra Juliana Ligar pra Marcela e também pra Fabiana Pra Paula e também pra Juliana Vou ligar pra galera que eu estou aqui É fim de semana, eu vou beber, eu vou curtir Vou ligar pra galera que eu estou aqui É fim de semana, eu vou beber, eu vou curtir Vou ligar pra Marcela, vou ligar pra Fabiana Pra Paula e também pra Juliana Forró! Tome pegada, chama no piseiro